Música Olá amigos, estou trazendo hoje uma videoaula para vocês da música Beliscando o Coração dos Monarcas uma música bem fácil de aprender, não é tão difícil dá para ensaiar legal e aprender de uma maneira bem fácil então vamos à videoaula de hoje ok, a videoaula desta música Beliscando o Coração dos Monarcas então ela é feita no tom de ré, original é ré sustenido mas para facilitar para quem está aprendendo o melhor é fazer em ré, dá meio tom de diferença também não tem problema então vamos lá o início dela, ela começa com uma pegadinha aqui ela faz isso pega o lá, o acorde do lá, que são essas três teclas aqui e se você tiver, pode ligar junto isso aqui do teclado melhor é conforme você bate, ele sai junto mas se não, também pode fazer só aqui e daí aqui o acorde do ré isso é o início depois inicia aqui o acorde do ré o acorde do ré Amém. Aí chegando aqui, ele vai repetir tudo de novo, tá? Igualzinho, igualzinho, ele vai fazer o mesmo. Só o que vai ter a mais no final é o que vai ter aquele aí. Ó. Aqui é bem rápido. Tem esse preenchimento aqui, tá? Então é bem fácil de pegar lá, não tem essa parte que é um pouco mais rapidinho, né? Vaneira, né? O tempo que eu tô usando é 98 mais ou menos esse tempo aí, né? Se fosse, pode alterar um pouquinho mais, um pouco menos, mas é mais ou menos o tempo aí, né? Então você pode programar certinho, tá bom? Então tem ele, a mão esquerda aqui é Ré e o Lá, né? Você já viu na introdução como é que usa, né? Só usa o Ré e o Lá pra parte da introdução, é bem fácil, é só acompanhar. A mão esquerda pode voltar o vídeo e assistir, né? A hora que troca, né? Mas não tem segredo. É uma música fácil, ok? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau. Tchau.